Vamos ouvir, continuar ouvindo o Arthur Glória Pérez, tá? Fico, então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado, né? Porque através do seu trabalho, dos seus vídeos aí, você nos informa, você nos coloca aí a par do que está acontecendo, né? Abre os nossos olhos, esse mundo duas rodas aí que a gente vive, que a gente tanto gosta. Então, muito obrigado por isso. Obrigado. Bom, recentemente eu venho de mim em Malaya, por quê? Porque ela ia acabar, ia terminar a garantia dela agora, em novembro de 2022, e eu decidi vender porque eu não fiquei, não senti confiança para continuar com ela após essa garantia. Tive alguns problemas com ela e eu vendi ela, ainda não comprei outra moto, estou querendo comprar a Tiger Sport 660. Queria saber de você, é uma boa moto, vale a pena, eu fiz um test ride nela, tá? Ela é mais pesada que a Malaya, só que é impressionante o quão ela parece ser mais leve no trânsito. E eu fiquei assim, abismado, realmente que parece que ela pesa 30 quilos a menos que a Malaya. Não sei se é por causa da ciclística, do frente de gravidade, enfim. Isso. Achei uma baita moto. Queria que você me falasse mais um pouco dessa troca aí. E é isso. Um abraço, Chico. Muito obrigado. Um beijo. Arthur Gloria Pérez. Adoro, ele está se acabando de rir aqui. Beijo, Arthur. Cara, manda um beijo para os seus pais, viu? Seus pais, seu pai pessoalmente, diga para eles que eu disse que eles são muito criativos, viu? Primeiro que eu entendo a sua insegurança de continuar com a Malaya. Eu entendo perfeitamente muitas pessoas. Essa moto foi queimada no mercado, né? Queimaram, queimaram não. A Royal Enfield Brasil demorou três anos para consertar, corrigir um problema que poderia ter sido corrigido em pouco tempo. Era só ter vontade, né? E a Royal Brasil não quis fazer isso. Não quis mesmo, tá? Demorou três anos. Essa moto ficou queimada. A moto tinha um potencial gigantesco para poder tomar venda da XRE, tomar venda da Lander, não somente pela questão do acabamento ou da ficha técnica, não é isso. Mas pelo preço, pelo valor de aquisição, pelo preço do seguro. Ela é mais completa do que a própria XRE, Lander. Ela vem com muitos acessórios, vem com ABS nos dois canais, Aerokeep, banco em gel, painel completo. É uma moto extremamente confortável e uma moto que ela realmente... A beleza, eu não vou falar se ela é bonita ou não, a beleza dela é muito contraditória. Mas uma moto que entrega por um preço legal. E ela tinha tudo para tomar o mercado. Mas a Royal Brasil cagou. Cagou no pau mesmo. E essa moto ficou completamente queimada no mercado. Porque foi um escândalo. A forma como os cabeçotes trincavam. Eu já vi. Um carro, um carro, uma picape cheia de cabeçote dessa moto. Eu já vi. Eu. Eu já vi. Tá? Eu vi. Ninguém me contou. Tanto cabeçote que tinha. É uma vergonha. A Royal, ela corrigiu o problema. Ainda não posso afirmar se tá tudo ok, porque eu não testei a minha. Mas acredito que sim, pelos relatos aí. Um monte de relatos de pessoas que já testaram, já avaliaram. E eu não vou, com certeza não vou. São pessoas extremamente confiáveis também. Pessoas que não têm confiabilidade nenhuma. E pessoas extremamente confiáveis que fizeram vídeos e disseram, Ah, tá beleza. E eu não tenho por que duvidar, mas eu quero só dar o meu aval depois que eu fizer com a minha. E eu entendo perfeitamente, Arthur, de você não confiar mais na marca e na moto depois da garantia finalizada. Em relação a Trident, cara, recomendo bastante. A Tiger Sport é uma excelente opção. Pelo preço, vale mais a pena você pegar a Tiger Sport do que a CB500X, que é uma moto que eu recomendo bastante. Mas pelo preço não tá valendo a pena. Você junta mais um pouquinho, você vai pegar uma moto premium. Uma moto excelente. Qual é o ponto? E aí, tudo que você falou é verdade, né? Centro de gravidade, bem distribuído. A moto, ela é de fato mais pesada, só que em movimento, a ciclística dela, ela acaba se tornando muito mais confortável pela distribuição, centro de gravidade. A moto é uma moto premium, cara. Ela vem com tudo, completa. Mas não pense que pelo fato dela ser Triumph, ela é mil maravilhas. Não é, tá? Não é. Toda moto Triumph tem problemas eletroeletrônicos. Toda, tá? Toda, os caras da Triumph, os ingleses, eles não sabem fazer a parte elétrica da moto. Cagam tudo, tá? Então, da mesma forma que italiano não sabe fazer parte elétrica, o inglês também... O europeu não sabe fazer, com exceção dos alemães. Mas assim, italiano e inglês não sabem fazer elétrica de moto. Não sabem. Eu não sei qual foi o problema da escola de engenharia desses caras. Os caras não sabem fazer. Eu tenho uma italiana, tem que trocar tudo. Ducati, você tem que trocar. As antigas, né? As velhas, né? Eu tenho uma moto velha, 95. Você tinha que trocar toda a parte elétrica, porque era subdimensionado. Ou era ruim mesmo. E hoje, obviamente, que melhorou. Mas ainda dá pau, tá? Menos do que antes. Mas dá pau. Mas quando a gente fala de Triumph, meu amigo, é temerário. Não pense que pelo fato de você estar na Triumph, você vai estar na mil maravilhas. Não. Tem vários relatos de proprietários de Tiger 900 dando pane. Amigo meu, que tá com a Tiger 900 zerada, né? Pegou ano passado. A moto tá dando pane. Dá uma pane. Falha. Os caras até agora não descobriram o que é. Várias Tiger... Mas tá tudo em garantia. Os caras estão satisfeitos com a garantia. Com o pós-venda. Quero deixar claro. Todos satisfeitos com o pós-venda da Triumph. Sem crítica ao pós-venda. Todos bem atendidos. Todos prontamente atendidos. Mas bastante decepcionados com a moto. Que é cara. Uma moto caríssima. E com problemas constantes. De pane, problema elétrico, troca-peça. Então assim, acontece, tá? Não tô dizendo que vai acontecer com essa linha. Mas acontece. Agora, se você me perguntar. Pô, tio Chico, você faria isso? Claro que eu faria. Obviamente que eu faria. E aí, tio Chico, você prefere a CB500X ou uma Tiger 660? Tiger Sport. Tiger Sport. Mesmo correndo o risco de pegar uma moto que dê uma pane elétrica, um problema. Tá na garantia. Os caras vão trocar. Então, Arthur, se joga, fi. Tá? Vai lá. Abraça. Vai fundo. E eu só queria fazer esse comentário pra vocês entenderem que... Primeiro, vocês entenderem que a Royal, ela perde... Muitos não ficam na marca, saem da marca porque ficaram decepcionados com a Himalayan ou com a moto que eles tiveram. Tem o exemplo do meu querido Lucas Loucoimbra, que não aguenta mais tanto problema com a Classic 500 dele. E outras pessoas que desistiram da marca. Eu ainda acredito na marca. E quando ela vier pro Brasil, vai melhorar porque ela vai ser montada aqui no Brasil. E o controle de qualidade brasileiro é anos luz melhor do que o controle de qualidade indiano. Então, a tendência é melhorar. E a Royal tem melhorado principalmente com a Meteor 350. Olha, um dos maiores críticos do Brasil, que é o Rick. Meu amigo, irmão Rick, Ricardo, do Canal Papo na Moto. Ele fez uma live comigo, sexta-feira passada, elogiando a Meteor 350. Dizendo que é uma moto surpreendente. Ele tá super satisfeito. E ele teve problema com a moto. Problema sério. Seríssimo no motor. Foi resolvido. E ele disse... A minha moto foi um problema pontual. Foi o problema da minha unidade. Que foi resolvido. Então, assim, cara. Ouvir isso do Rick, velho. Que é um cara chato pra baralho quando se fala em Royal. Me dá mais ânimo de que a marca tá melhorando no Brasil. Mas é compreensível que um cliente como o Arthur queira vender a sua Himalayan pra pegar uma moto melhor. Então, assim, Arthur. Faça. Pega a Tiger Sport 660. Você vai ficar muito feliz, cara. A moto é espetacular. Não pegue CB500X. Não tá valendo a pena pelo preço. Agora, saiba. Fique na garantia até o fim. Porque a garantia da Triumph é uma boa garantia. Mas não confie. Não confie de sair da garantia achando que a moto é maravilhosa, a Premium, não vai dar pau. Você precisa da garantia. Porque se quebrar, meu amigo, você fora da garantia, você também tá lascado. Então, é o tempo de três anos você com a moto e ela não apresentar problema, show de bola. Aí é porque a moto, a unidade tá boa, não teve problema. Agora, se durante o uso da moto na garantia apresentar problema, use a garantia, permaneça na garantia até o fim, cara. Que é o que tem ocorrido aí na maioria das motos da Triumph. Tô dizendo todas, mas tem ocorrido isso com as motos da Triumph. O problema é eletroeletrônico. Isso é constante. Tá? Mas faz isso, cara. A moto é excelente. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau.